Deixa eu ver como que eu fiz pra ficar melhor Ah é, eu mostro em silêncio É, não, eu faço tudo Eu faço tudo Como que era mesmo? Fala galera bonita do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vocês não perceberam, mas eu fiquei um mês de férias Mas não é por causa de mim, é por causa do meu pequeno Então eu dei atenção pra ele Então não gravei durante o mês de julho Mas, vocês estão com o conteúdo, não parou, tá? Então vocês nem perceberam que eu saí de uma mini férias Gente, antes de mais nada, já quero pedir pra vocês Pra deixar o seu like, se inscrever no canal Deixar um comentário e compartilhar com uma pessoa que também gosta de maquiagem, né gente? E antes de mais nada, também quero deixar aqui na tela pra vocês Uma palavrinha da Bíblia Porque ler a Bíblia é muito importante Faz bem pro nosso coração, pra nossa alma e pra nossa mente Então gente, vamos lá pra mais um vídeo Hoje iremos fazer make e reprodução Gente, só pra vocês terem uma noção Eu não fui lá ver nos meus arquivos qual o último vídeo que eu vi Que saiu em agosto Então vocês me perdoam, porque se sair três make e reprodução Vamos que vamos, vamos fazer dar certo, entendeu? Hoje a make e reprodução é uma indicação de uma amiga Dona Cláudia, Cláudia Maravilhosa Cláudia Uma amiga de muito tempo Uma colega, uma amiga de muito tempo E ela mandou pra mim no direct no Instagram Re, faz essa make Ai gente, eu amei ela ter indicado Só pelo ato dela ter indicado uma maquiagem Porque ela viu um vídeo, apareceu pra ela E ela falou, nossa que legal Seria legal se a gente pudesse saber Não sei o que passou na cabeça dela Mas só de ela lembrar Então eu fiquei muito feliz E a maquiagem, gente, é muito fofa Essa maquiagem aqui eu achei bem bonita, bem legal Eu achei que é interessante a pessoa ter feito Misturando o delineador bem sharp, como que fala? Bem afiado, com uma cor tão delicada em cima O lilás meio rosado Um delineado bem preto, bem afiado Porque ela traz o delineado aqui E um delineado afiado aqui Mas traz toda uma cor, uma alegria Com o lilás, esse lilás meio rosado Juntamente com a maquiagem E também, gente, vendo o vídeo Eu não sei, às vezes tem efeito No vídeo, que é totalmente normal Porque tem filtro Mas eu achei muito legal Onde tá as partes mais com blush no rosto dela Então são as partes da testa O nariz e a bochecha Mas a testa é aqui, ó Achei muito interessante Então tem o blush bem marcado aqui O blush na bochecha E o blush no nariz O bochecha e o nariz a gente sempre faz Mas o blush na lateral da testa Achei muito interessante Essa percepção diferente de onde você põe o blush Então vamos tentar fazer essa maquiagem hoje Espero muito que vocês gostem É uma maquiagem que dá pra você tentar em casa Então vamos lá Vou voltar com a pele pronta Em 3, 2, 1 Já! Pronto! Voltamos então com a make pronta, gente Com a base, né? Com a base Com a parte da... Com a parte da pele pronta Se vocês querem ver como que eu fiz a pele Vocês vão ter que aguardar pelo menos 1 ou 2 dias Pra vocês verem Eu vou colocar aqui no canal Então vai ser vídeos divididos Um grandão e um pequenininho Então nesse pequenininho vai estar a preparação de pele pra vocês Tá bom? Então já estamos fazendo a parte de baking E agora a gente vai pra parte dos olhos Gente, eu não sei... Olha, eu não sei Não sei se vocês me aguentam Espero que vocês gostem Entendeu? Da minha loucura Das vezes E eu estou usando a caixa de maquiagem Que tá bem vazia No meu colo Então fica mais suave de ficar Fazendo alongamento Assim, ó Vou lá E lá está tudo aqui na minha frente Vamos lá então Vamos fazer o delineado Pessoas E eu reparei Que ela não colocou cílios Mas a pessoa que vai aguentar Se der tempo a gente põe Estou olhando muito no preview Que faz muito tempo que eu não filmo com vocês Vamos lá então Primeiro eu vou achar Se eu tenho aquela cor de sombra Pra fazer o delineado Porque o delineado mesmo A pessoa aqui não tem Entendeu? O delineador daquela cor A pessoa não tem Olha só pessoas Eu tenho o roxo Eu tenho o roxo E tem um lilás Mas tá mais pro rosa, né? Tá mais pro um roxo meio rosa, né? Eu acho que é esse daqui, ó Da outra paleta O que vocês acham? Desse aqui, ó Eu ainda acho que é mais claro Não, esse aqui é rosa Esse aqui é lilás Tá vendo? Vou mostrar pra vocês A paleta, tá vendo? A parte roxa é muito roxa Aí a parte lilás É muito lilás Tá mais rosa E a parte rosa Tá muito rosa Então Eu acho que eu vou usar Esse daqui mesmo, gente Vai ser esse daqui, ó Eu acho que era um tonzinho Um pouquinho mais claro Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer com o que a gente tem Né, Cláudia? Cláudia! Ah, outro dia ela veio aqui em casa Aqui em casa na casa da minha mãe E falou assim Parte de cima tá bonita, né? Mas embaixo tá chulesenta Não, peraí, olha só Vou mostrar pra você, Cláudia Olha só Esse aqui é meu estúdio, tá, gente? Gente, olha só Estou com uma carça O fio passando do microfone Uma carça aqui, ó De amarril E é uma calça bem largona E hoje tá preta, né? Porque às vezes eu tô de... Às vezes eu tô de bermuda Não é só... Só Cláudia Ô, Cláudia Ela tirou sarro de mim Vai vendo Ela tirou sarro de mim Vai vendo Vai vendo Só, só, só Cláudia Esse vídeo é pra você Viu, Cláudia? A bateria está me fregando Pé Fá Ó, vamos fazer a técnica de sempre, tá? Entendeu? Suquinho Leitinho aqui A gente vai pôr aqui dentro Isso é o quê? Isso chama Não tenho dinheiro Para comprar delineador colorido É isso, gente É isso Vocês que tão... Vocês que tão começando agora Vocês que tão começando agora Na maquiagem É isso, entendeu? É isso Mas, gente, sabe de uma coisa Que eu tô pensando aqui Era pra mim fazer o preto primeiro, né? Ô, Cláudia Você tá me desconcentrando Cláudia Pronto Achei o delineador Vamos lá O delineador que eu tô usando É caneta delineadora para olhos Tá? Da Natura Una Cor preta Gente, olha isso O iluminador que a gente passou É que eu não selei aqui, né? Gente, é isso Tem que selar aqui também Gente, como eu tô perdida Tudo culpa... Tudo culpa de vocês Tudo culpa de vocês Vou pegar aqui Um resto de pincel marrom E vou passar aqui, tá? Porque, assim A sombra Não tem nada Ela não tem sombra Se vocês forem ver lá no vídeo Vou deixar aqui pra vocês a foto Mas, assim Não tem nada Entendeu? Então eu vou só selar Com o marronzinho Pra dar uma profundidade Aí a gente vai passar Todo o resto do pincel Nos olhos só Aí chega no outro Não tem mais resto Vamos lá, então Ó, selei os dois lados, tá? Com sombra marronzinha Que tinha de resto no pincel E agora vamos com o delineado Ah, essa parte É uma das partes que dá mais Mais tensão na vida E a minha caneta Tá um cox Nossa, a minha caneta Tá muito ruim Tá seca Pessoas A minha caneta Tá tão ruim Que eu tive que terminar Com sombra Vocês acreditam nisso? Eu fiz mais gordinho do lado Ficou legal Ficou o olho diferente Então eu vou fazer com a caneta Vou ver se eu consigo, né? Mas a caneta tá tão ruim Na ponta Não tem mais Não tem mais Produto Entendeu? Então Eu não sei como que eu vou fazer Eu fiz o resto com sombra Vou tentar aqui O que é que eu tenho que fazer com sombra? Tá tão pouquinho Ó, peguei uma sombra preta Com um pincelzinho bem fininho Tá vendo? Tirar o excesso O delineador que a gente tinha descoberto Era da Vult Lembra? Aquela sombra da Vult Maravilhosa como delineadora Aquela sombra Conseguimos fazer Não tem caneta delineadora Mas tem sombra preta Aí né Põe com a sombra preta Tá um risquinho meio esfumado Tá vendo? É o que deu, gente Agora vamos para mais interessantes Até secou aqui ó Porque eu coloquei ó Secou, tá vendo? Ah, e essa é a preta que a gente usou E aí a gente vai usar essa daqui agora Tá vendo? Paleta da Ludorana E essa daqui é a número 5 Menos eu acho que é Olha, tem um pincelzinho rosa aqui Que é o da Macrylan ST2 Que ele é para sobrancelha E eu já usei para alguma coisa rosa Parece que foi batom Então vai ser esse mesmo Bom, pelo que eu entendi Tá molhado mesmo Pelo que eu entendi O delineado Ele vem daqui E para por aqui Entendeu? Ele não liga com o de baixo E tem uma outra parte aqui ó O delineado Desse delineado aqui Então vamos lá E o preto aqui Do interior do olho dela É bem puxado, gente É bem puxadinho Fala sério E aqui também ó Mas a pessoa aqui não tem caneta, né? Nossa, mas tá uma situação precária aqui Viu? Dona Renata O pincel ficou bem molhado Entendeste? Agora É, tá bem molhado, galera Tá bem molhado Vamos esticar esse E aqui também, gente Mais, mais, mais Aí Agora sim Eu assistindo depois Quando eu vou assistir Eu editando, né? Eu vou assistir Eu fazendo Fala assim Nossa, que fácil Quando eu fazendo aqui Fala misericórdia, gente Fácil onde? Ó, o negócio dela aqui É bem Papum, entendeu? Não tem muita curva É bem É bem Entendeu? Vou molhar de novo Vou molhar o pincel Pegar um pincel de delineador A sombra já tá molhada Então não vou ficar pondo mais Mais molhado na sombra, né? Já acho que sei lá Se estraga alguma coisa Eu peguei um pincel De delineado Eu vou fazer É só um risco, assim Quase, quase não tem curva Ficou mais um rosa Do que um lilás, né? Nossa, aí quando você faz assim Você vê todos os defeitos É, gente É isso mesmo Mas o dela é mais lilásinho O meu ficou mais um rosa escuro Pra variar, né? Pra variar Não consegui fazer igual Agora, embaixo Gostei, gente Legal Vamos pra outro olho, então E a gente volta em Três, dois Um Aí, gente Olha só Prontos os dois olhos Entendeu? Sabe? É uma coisa que a gente Faz, refaz E continua aprendendo, né? É... Uma coisa que eu reparei No delineador Primeiro que a gente Consegue fazer com sombra Você molha E dá pra fazer com sombra Mas uma outra coisa Que eu achei muito legal Que eu não... Fica quieto aí Que eu ainda não tinha feito Era isso daqui Aqui Essa parte do olho Aqui, bem pequenininha Aqui Eu não... Tá sem delineador E essa parte aqui Tá mais redondinha E aí o meu olho Mudou de forma Gente, meu olho Mudou de forma Ele ficou mais pra lá O olho Assim Sabe? Gente Surreal Como pode mudar E eu achei legal Dona Cláudia Gostei, Dona Cláudia Só que eu achei Que o olho ficou assim Ó Oh my Que coisa Então gente Vou fazer mais uma loucura Hoje Eu tenho aqui O creme de... O creme preenchedor De sobrancelhas Esse daqui É o... Castanho escuro Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar ele aqui Só passar por cima Assim Porque eu tô sentindo Que a minha sobrancelha Tá apagada Eu vou passar assim Ó Sem... Aí Eu vou fazer o seguinte Gostei da técnica Só que a minha sobrancelha Ela é bem... Ó Não sei se dá pra vocês verem É bem escura, né? Aí eu passei E ficou mais clarinha Engraçado, né? Porque o spoolie Já faz o trabalho De espalhar Entende? E também De pentear Pronto Sobrancelhas prontas Parece que tá com um pouco de falha Não sei porquê No preview parece que tá legal Mas aí No espelho parece que tá legal Eu vejo no preview Tá com falha Tava mais bonito sem, né? Eu acho Não sei Ai, meu Deus Vou ter que arrumar Não consigo continuar Sem ter que arrumar Acabei com a coisa Eu tenho aqui Uma paletinha, gente Da Abelha Rainha De corretivo também, tá? Vou pegar essa paletinha aqui Vou pegar o corretivo Mais claro Que tem dela aqui Já fiz o teste Em um vídeo pra vocês Esse daqui Eu não... Ai, que legal É o número um? É o número um Às vezes tem mais, né? Paletinhas Vixi Devia ter pegado A mais escura O melhor, né? Podia ter pegado A base, né, Renata? D Vamos tirar esse pó E vamos vir com as partes secas Eu achei muito interessante Meu olho tá muito engraçado Vamos usar, então O pó compacto Soleil Vult Bronze opaco Agora com o contorno pronto Vamos, então De blush compacto Da Vult Número um Nossa Quanto blush Parece que eu levei um burro na cara Rala aí no asfalto A cabeça Gente, eu fiquei com uma cara diferente Fiquei com um zóio diferente Como maquiagem mudou a cara da gente Gente do céu Vamos com o iluminador Esse iluminador aqui é da Aquarela Iluminador Glow Ai, que iluminador lindo Gente, olha só o que eu fiz Passei o resto do iluminador Ai, a pessoa que faz tanto tempo que tá sem maquiar Que já veio com rímel E eu não tô passando rímel Tô colando os cílios e depois passando rímel Então o que eu fiz Eu passei um Lembrei Falei, ah não Agora eu vou passar a cola Passei a cola no cílios postiço E agora a gente vai pro batom O batom, gente É esse daqui da Natura, tá Esse daqui É a Aquarela Batom Color Hydra Eu acho que o nome dele Aqui O nome dele é Marrom 466 É um marrom Lindo Lindo de viver E é parecido com o que ela tá usando No vídeo Eu já usei ele aqui já Ai, que batom lindo Nossa, é igual o da moça Não, é um batom Tô capaz de ser o mesmo batom, hein, colega Gente, que batom lindo Eu já usei ele aqui Agora vamos tentar colar os cílios Deixa eu ver qual que é qual aqui Aqui eu peguei só metadinha de os cílios Cílios baratinhos Cílios bem Baratinhos Pessoas Nossa Eu acabei a maquiagem E fui lá buscar o meu filho na escola Então eu tô tentando lembrar Onde eu parei Então eu tô olhando no preview E não olho pra vocês Eu tô até com a posição errada Vamos lá E esse daqui é meio cílios Então é um cílios inteiro Dessa caixinha aqui, ó Só que aí, tá vendo? Ele é grandão Então o que que eu fiz? Eu cortei ele Peguei da metade maior Da metade pro maior E coloquei aqui Já tava cortado Acho que eu já usei em outra maquiagem Naquela maquiagem Que eu já postei aqui no canal Que eu coloquei Colei ele dentro Colei ele aqui dentro É esses cílios aqui Então como ela no vídeo Parece não estar usando cílios postiços Eu coloquei um bem naturalzinho Então ele só dá esse aspecto Abrir o olho só no final Entendeu? Então ele é mais natural Do que um cílios mais cheio, né? Mas eu achei legal Porque ele colou bem Ele colou rapidinho E isso, gente Acabamos a maquiagem Vamos então As críticas da maquiagem Deixa eu soltar o cabelo Pra ficar um pouquinho mais bonitinha Só um pouquinho Amei a maquiagem Cláudia Muito obrigada Por essa dica dessa maquiagem Gostei bastante Achei muito legal essa maquiagem Fiquei chateada Porque eu não tinha A cor certa Igual A que a moça A que a moça tá usando Então eu fiquei meio chateada Porque eu pensei Que ia ficar um pouco lilás Mas na verdade ficou bem rosa E ela tá usando um lilás E ficou muito bonito o lilás E eu não tenho esse lilás Eu não tenho Só se eu passasse Deixa eu ver aqui Aquele brilhante Podia ser esse daqui Esse brilhante aqui Talvez chegasse mais perto Só que Ele é brilhante Entendeu? Aí eu falei assim Ah não E os outros não chegam perto E o que mais chegou perto Seria essa que parece Meio roxo E não tá Sabe? Tá meio rosa, né? Mas assim Valeu a intenção Eu gostei Do jeito Descobri uma outra coisa Que é aquela coisa assim É óbvio Mas até a gente não faz A gente não percebe O delineado Eu fiz Eu não fiz no olho inteiro Então eu peguei Um pouquinho mais da metade Aqui, ó Então eu não fiz tudo aqui Peguei um pouquinho Metade do olho tá aqui, né? Vamos supor Então metade do olho tá aqui Eu coloquei um pouquinho Mais pra cá E eu fiz ele gordinho Em cima Então eu comecei ele fininho Pra parecer que tem rímel Mas não tem E aí eu fiz ele gordinho E acabei ele bem, bem fininho Aí, gente O olho ficou assim, ó Mas o mais interessante É parece Que talvez Aparece Mas assim Ficou diferente O formato do meu rosto Por causa do delineador Isso eu achei fantástico Descobri O óbvio, né? Que é óbvio Quando a gente maqueia É lógico O nosso rosto Vai ficar diferente Mas isso mudou A posição do meu olho Fisicamente Então eu achei Muito interessante E a maquiagem Não tem esse intuito Não era o intuito De mudar o olho De posição Ou de fazer O delineado Mais gordinho O que era O intuito Dessa maquiagem Era fazer Um delineado Bem forte aqui Assim Bem forte não Bem esticadinho Que é o que a gente vê Na imagem E aqui também Ela abusou Bastante Do interno Ela trouxe Bastante Do interno E quando eu fui fazer Eu falei Eu vou fazer Mais gordinho E não vou chegar Até o final E realmente Deu essa impressão De os olhos Mais separados E um pouco Inclinados Eu achei muito interessante Porque mudou A fisiologia Do meu rosto Isso eu achei Muito legal São detalhes São coisas simples Mas que fez Assim Uma diferença Muito interessante Gostei desse risco Em cima Eu acho que dá Todo um toque especial Pra você que quer ir Num lugar Diferente Não é uma maquiagem Absurdamente difícil Tá É lógico que tem que ter Uma constância Sem tremer Pra poder fazer O delineado Mas nada que Com a prática Que você não consiga fazer Indico que Quando você for fazer O delineado preto Se você não tiver a caneta Que foi o meu caso Faz com um pincel Bem fininho Que nossa Bonitinho Dá pra você usar Em um evento Às vezes até de família Numa chacra No evento de dia No aniversário Do sobrinho Do amigo Eu acho que é muito legal Essa maquiagem Bem summer Bem verão Eu achei muito bonita Dá pra usar sim E fica bonito em foto É interessante Não é difícil Não é cabulosa Mas fica muito Muito bonito Vamos aos produtos Novos Gente Os produtos novos Eu usei dois tipos de base A base da cor do meu rosto E a base pra fazer contorno A base pra fazer contorno Eu achei um pouco Alaclara Talvez Eu acho que eu vou ver Com a dona Márcia De eu conseguir pegar Uma mais escura Que é parecida com a do café Que no catálogo Eu fui escolher de noite E nem peguei a base Pra comparar No catálogo Eu devia ter feito isso Pegado a base Café Pegado os desenhos Do lado Que é Eles tentam fazer O mais fiel possível E tentar comparar Qual chegava no café Porque não tinha A palavra café Não tinha Era só números Que eu mostrei pra vocês Então eu achei assim Eu achei que ficou Clara E manchou um pouquinho Então eu vi com o café E espalhei Mas assim A química O produto em si Não mudou Ele continua muito Que espalha super bem Eu gostei muito De ter essa base Que eu Que eu consegui passar No rosto inteiro Bastão Porque assim O que eu senti Na hora de espalhar Não molhou o pincel Olha que interessante Não molhou o pincel Ficou bem sequinha Muito legal Espalhando Bem sequinha E outra coisa Você economiza muito Porque é direto A base em si Que tá passando No teu rosto Entendeu O produto em si Que tá passando No teu rosto Então você não precisa Pegar a base de pump Passar no negócio Não precisa Passar no rosto Passar o pincel E ficar a base No pincel Então eu achei Uma economia de produto Excelente Muito legal Muito legal Ambas Tá gente Todas elas Porque agora tem três Então todas elas Eu achei muito legal Essa iniciativa da Avon Porque é uma base Que não é cara Mas é uma base De boa qualidade Não é de altíssima cobertura Mas é cobre Entendeu Dá pra fazer sim Uma maquiagem bonita E vocês viram Que eu coloquei aqui Pra vocês E ela construiu A gente consegue Colocar em cima Entendeu Então ela consegue Fazer pilhas Pelo que eu entendi No teste aqui Rápido Dá pra fazer Mas ela não é De alta cobertura Tá gente A gente passou Aquele iluminador Mega Blaster Embaixo Não recomendo Porque eu achei Ele muito avermelhado Eu acho que Se você for passar Você tem que ser Tem que ter A intenção De ficar bronzeada E tem que ser Uma pessoa Com uma pele Com subtom frio Então uma pessoa Que tem subtom azul Ou subtom verde Talvez Fique interessante Não sei Mas eu achei Passar Aquele iluminador Que é rose gold Ficou vermelho No rosto Então não ficou Tão interessante Mas valeu a tentativa Espalhou super bem Também Quer dizer Não espalhou super bem Espalhou legal Mas assim Não tive tanta dificuldade Que nem eu tenho De espalhar aquele líquido Mas ele ficou Meio falhado No rosto Assim né E muito vermelho Parecia que eu tinha Queimado o rosto Mas eu achei legal A tentativa De a gente tentar fazer Achei interessante E assim Conforme a gente Foi evoluindo Com as outras coisas Foi tampando Esse vermelho Então não fez Aquela diferença Assim Nossa Não devia ter passado Porque estragou Minha maquiagem Sabe Achei legal Mas não usarei Novamente Como iluminador Para o rosto inteiro O iluminador Para o rosto inteiro É aquele da Natura Una Mesmo Que eu mostrei pra vocês Que ele faz Um trabalho Excelente Para passar embaixo Para parecer Aquele visto de maquiagem Sabe Aquele visto de pele Viçosa Hidratada Aquele visto de praia De aquele óleo Aquele sal de praia Sabe Então aquele lá sim É o Natura Una Maravilhoso Iluminador de rosto e cor E também quero falar Sobre Essa parte De bronzeado Bronzeado Do blush Nessa área Do rosto Aqui Gente Eu achei mais Muito interessante Eu achei interessante Porque eu acho Que era filtro Sabe No vídeo dela Eu acho que não é Ela em si Que fez o blush Assim Eu acho Às vezes é ela mesmo Eu achei Muito legal Gostei Eu acho que deu aquela impressão De realmente bronzeada De realmente Peguei um sol De realmente Vim me maquiar E estou Queimadinha de sol Achei muito legal O que a gente já usa Então na parte do blush Aqui a gente já usa Embaixo do nariz A gente também já usa Essa parte aqui A gente também Já usa Que eu exagerei Aqui também Mas a gente já usa Mas aqui Eu achei muito interessante Achei muito legal Podemos adquirir sim Colocar na nossa Na rotina De maquiagem Eu achei Muito legal O que mais? Eu passei um branco Dentro do olho Na verdade eu tinha passado Um marrom Aí eu não gostei Aí eu passei o branco Aí o branco Mais tampou o marrom Do que ficou branco Então Meio que zerou O que voltou O que tava Vai ser não Vai ser áudio da câmera Gente O meu gravador Está com pouca memória E Hoje tá um dia difícil De gravar Mas se perder aqui Se não tiver gravando Mais o áudio Eu vou usar o áudio Da câmera Tá bom? Então vocês me perdoam Então vamos lá Vamos acabar Gente eu gostei muito Da maquiagem Cláudia eu quero agradecer Muito por você ter Exposto o que você pensa De você ter lembrado De mim Numa maquiagem Que você viu Num vídeo E eu gostei Quero mandar um Olha lá Acabou a bateria Então agora Quero Que agora vai ser Áudio da câmera Tá gente Me perdoem Mas Tem que sair esse vídeo Entendeu? Com o áudio da câmera Nem vai sair Gente eu quero Quero mandar um beijo Especial pra Cláudia Muito obrigado Mesmo Cláudia Por ter entrado em contato Por ter falado comigo É uma amiga Que a gente tem aí É uma amiga da família Então muito obrigado Mesmo Um beijo todo especial Dedico essa maquiagem Pra você Espero que alguma vez Alguma hora Você tente fazer em casa Também Espero que tenha te ajudado Espero que tenha matado Alguma curiosidade sua De como fazer Tal situação do rosto Muito obrigado Mesmo Por você ter Mandado essa mensagem Fiquei maravilhada De feliz Muito obrigado mesmo O de resto Eu gostei muito Da maquiagem Achei excelente O batom Eu já usei aqui Eu quero agradecer vocês Que já assistiram Que assistiram tudo Até aqui o final Que estão acompanhando o canal Que estão marcando presença Nas visualizações Que estão se inscrevendo Bem-vindos Novos inscritos Então muito obrigado Pelo apoio de vocês Apoio da família Que tá sendo maravilhoso A minha mãe Tá sempre presente Nos comentários Quero mandar um abraço Todo especial Pra minha mãe Né Dona Márcia Então ela tá sempre Nos comentários Ela tá sempre por aqui Então muito 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 obrigado mesmo E você Que ainda não deixou A sua curtida O seu like Ou se ainda não Se inscreveu no canal Se inscrevam Deixa o seu like Compartilha com alguém Também que gosta de maquiagem Que vai gostar Dessa maquiagem E gente Que Deus abençoe Grandemente vocês Muito obrigado Por ter assistido até aqui Deus abençoe vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Gente Tchau Tchau Tchau